Saudações transportadoras, Léo do Acanária, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para vocês vídeos sobre logística, sobre transportes, sobre tecnologias da mobilidade e sobre veículos, todo dia útil aqui no YouTube. E você que é do transporte, você que curte caminhões, curte ônibus, você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e se inscreve aí no nosso canal. Se não for inscrito ainda, é só clicar aqui no botão de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E aí, você gosta da disputa entre cada marca de caminhões sobre quem vai vencer, quem vai emplacar mais caminhões no nosso país? Você que acompanha aqui no Transporta Brasil o nosso ranking dos 10 caminhões pesados mais vendidos, dos caminhões semi-pesados também, a gente tradicionalmente traz esse ranking todo mês para vocês. E hoje, eu vou trazer, no acumulado do ano, um ranking com as marcas que mais venderam caminhões da décima colocação até a primeira, e incluindo todos os veículos, todos os modelos dessas marcas. Eles podem ser fabricados ou apenas vendidos aqui no nosso país. E esses números são da FNABRAVE, que é a federação que representa as distribuidoras de veículos aqui no nosso país. E aí, você tem uma marca preferida? Coloca aqui nos comentários para qual marca você torce, qual é a sua marca do coração, e vamos ao ranking, que é muito interessante a gente acompanhar essa disputa, essa concorrência no mercado de caminhões. Em décimo lugar, olha só, temos a Agrale, com 39 unidades emplacadas até o dia 31 de julho, e isso equivale a 0,07% do mercado brasileiro de caminhões. Em nono lugar, vem a chinesa Foton, que trouxe alguns veículos de 3,5 e também de 5 toneladas aqui para o nosso país, e eles já emplacaram 127 unidades no Brasil nesse ano, o que corresponde a 0,22% do nosso mercado. Em oitavo lugar, vem a Jack Motors, que traz os veículos lá da China para o Brasil, eles têm aí um caminhão elétrico de 7,5 toneladas, que é o IEV 1200T, e eles já emplacaram nesse ano 153 caminhões, o que equivale a 0,26% de todo o mercado. Em sétimo lugar, a Hyundai, que fabrica os modelos HR e HD80 lá em Anápolis, em Goiás, que já emplacou esse ano aqui no Brasil, 203 unidades, o que representa 0,35% do mercado. Em sexto lugar, olha a DAF aí, que está completando 10 anos de Brasil, e já emplacou, até o dia 31 de julho de 2023, 4.308 caminhões, o que representa 7,37% do mercado. Em quinto lugar, vem a IVECO, que é uma montadora full liner, ou seja, eles têm desde os veículos semi-leves e até de 3,5 toneladas, até os extra pesados, eles têm lá desde a família DAILY, passando pelos Tector, até agora os novos caminhões S-Way, eles estão aí em quinto lugar, com 5.808 caminhões emplacados no Brasil, e isso corresponde a quase 10%, a 9,93% do mercado brasileiro de caminhões. Em quarto lugar, vem a Scania, que tem 6.007 unidades emplacadas, dos caminhões novos aí da plataforma Super, tem também os caminhões da Gama Plus, e alguns Euro 5, que foram fabricados no ano passado, e a Scania está com 10,28% de mercado. Em terceiro lugar, vem a Volvo, que está com 10.607 caminhões emplacados, e isso equivale a 18,16% de todo o mercado, e vale lembrar que eles podem estar em terceiro lugar aqui no ranking geral, que leva em conta todos os modelos de todas as montadoras, só que a Volvo tem o caminhão mais vendido do Brasil, que é o Volvo FH, que aí está despontando em primeiro lugar há bastante tempo já. Na briga pela liderança, em segundo lugar, vem a Mercedes-Benz, que tem 15.558 caminhões emplacados no Brasil, com a sua gama muito grande de veículos, desde a Sprinter até os Actros mais pesados, eles têm diversos modelos em todas as categorias de peso dos caminhões brasileiros, e eles estão com 26,61% do mercado. Em primeiro lugar, numa liderança bastante apertada, está a Volkswagen Caminhões e Ônibus, que já emplacou 12 caminhões a mais que a Mercedes, ou seja, 15.570 caminhões, e eles têm aí 26,63% de mercado, e a Volkswagen é outra montadora que também tem essa característica de cobrir todas as categorias de pesos dos caminhões brasileiros, desde o Delivery Express, lá embaixo com 3,5 toneladas, até o Meteor 29530, que é o maior Volkswagen de todos os tempos, e é um caminhão pesado que transporta acima de 40 toneladas. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não esquece de deixar o joinha, que realmente ajuda bastante o nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, deixa aqui nos comentários qual é a marca para a qual você torce, o que você achou desse ranking que está acontecendo nesse momento, segundo a Fenabrave, no nosso mercado brasileiro de caminhões, e olha, eu agradeço demais a força de vocês que têm se inscrito bastante aqui no nosso canal, nossas plataformas estão crescendo, e o Transporta Brasil está comemorando 15 anos no ar. A gente vai, em breve, trazer algumas novidades para a celebração desses 15 anos. Valeu demais, e se você quiser saber mais sobre transporte, é só acompanhar as nossas redes sociais aqui no arroba Transporta Brasil, no TikTok, no Instagram, e no Facebook, e para ler o nosso noticiário todos os dias, é só entrar no nosso portal, o transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca, e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho